Esta é a terra onde Jesus viveu. Uma terra em parte árida e seca, e em parte rica e fértil, como era naquela época, há cerca de dois mil anos. Muitas coisas mudaram desde os dias em que Jesus nasceu, cresceu e pregou aqui. Mas nesta terra podemos ainda sentir a sua presença, podemos ainda ouvir os ecos do mundo que Ele conheceu. Com exceção dos seus últimos dias, Jesus passou a sua vida nas cidades e vilarejos do interior em meio aos camponeses. Ele era um judeu entre os judeus. Jesus teve uma vida breve, pouco mais de 30 anos. Mas foi uma vida tão plena de sentido, que ainda hoje ela é a referência pela qual medimos o próprio tempo. Sua vida tem sido fonte de inspiração para pintores, escultores, artistas e cineastas de todas as épocas e de todas as partes do mundo. As diversas características, por eles atribuídas a Jesus, são fictícias, filtradas pelos prismas de sua própria época e de sua própria cultura. Nenhum deles nunca soube como Jesus se parecia. Sua altura. O desenho de sua silhueta ao caminhar pelas estradas sujas e pelas ruas empoeiradas da Galiléia e da Judéia. E assim podemos imaginar em nossa mente uma mão delicada elevando-se numa bênção. Ou uma mão áspera e calejada. Um rosto gentil com um olhar suave. Ou um rosto enérgico com um olhar ardente. Uma silhueta esguia e frágil, ou robusta e resistente. Ninguém na sua época desenhou ou esculpiu a sua imagem, já que o culto a ídolos era proibido pela lei judaica. Nenhuma das pessoas que o conheceu jamais o descreveu. Na verdade, nem uma única palavra foi escrita sobre Jesus durante o tempo em que ele viveu. Quase tudo o que sabemos sobre a sua vida deve-se à inspiração de quatro homens que escreveram sobre ele muito tempo depois da sua morte. Esses homens foram Mateus, Marcos, Lucas e, finalmente, João. Eles escreveram em grego, embora Jesus provavelmente falasse aramaico, a língua de seu povo. Cada um conta a história um pouco diferente do outro, mas tomadas em conjunto, essas quatro histórias, escritas em língua simples, mas vívida, compõem o épico mais influente de todos os tempos. E o que dizer do mundo no qual este épico aconteceu? Os arqueólogos vêm tentando conhecê-lo cada vez mais. E novas descobertas são realizadas a cada dia, mas debaixo do seu solo ainda há muito a ser desvendado. Essa escavação próxima a Jerusalém revelou um vilarejo agrícola. As escavações e pesquisas de fragmentos de cerâmica, vidros e metal procuram decifrar que tipo de vilarejo era este e compreender que tipo de povo habitava aqui no tempo em que Jesus caminhava por essas terras. Mas a arqueologia fornece apenas algumas pistas. Muitas outras informações são obtidas através das pessoas que vivem aqui atualmente e que ainda observam os mesmos costumes antigos. Nas suas vidas podem-se ver as sombras do passado refletidas no presente. Muitos já se sabem hoje em dia e deste conhecimento sobre a Terra e as pessoas que nela habitam podemos obter novas percepções e talvez uma melhor compreensão de Jesus e sua época. Naqueles dias, saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Iam todos recensear-se cada um a sua cidade. Quando o imperador falava, o povo obedecia. De Roma, César Augusto comandava um vasto império, que se estendia do norte da Europa até a Grécia, Ásia Menor, Norte da África e Oriente Médio. O mar Mediterrâneo era um lago romano. Na sua margem oriental, encontrava-se a pequena região da Palestina. Ela foi assim denominada pelos antigos gregos devido aos filisteus que viviam ao longo da costa. Embora fosse uma região pequena, a Palestina era um corredor estratégico, localizado entre as principais potências políticas. Todos os povos que construíram impérios conquistaram e dominaram esta terra. Assírios, Babilônicos, Persas, Alexandre o Grande, os Ptolomaicos do Egito, os Seleucidas da Síria. Por mais de mil anos, a terra prometida por Deus ao povo de Israel foi um campo de batalha. Agora, estava sob o domínio do Império Romano. O poderoso império construído por César Augusto era financiado pelo sistema de impostos mais sofisticado que o mundo jamais vira. E para executar este sistema, o imperador realizava periodicamente um recenseamento, ou um alistamento. José foi também da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. A viagem de cinco dias do vilarejo de Nazaré não deve ter sido confortável para Maria. Era um dia de sol quente quando eles saíram do norte da Galiléia, em direção sul, através das colinas da Judéia. Eles levaram comida e água. A noite, cansados e abatidos, Maria e José provavelmente descansavam sob o telhado de hospitaleiros desconhecidos. O povo judeu era instruído a acolher os viajantes nas suas casas. Enquanto caminhava, Maria deve ter pensado sobre a coisa extraordinária que lhe acontecera. Saber que o seu filho seria único. E foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, onde ela estava, disse-lhe, Deus se salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Maria tinha um contrato de casamento com José. Hoje diríamos que ela estava noiva. Mas o contrato de casamento significava uma coisa bem diferente. E ainda hoje significa para alguns judeus. Não era como hoje, que um casal se conhece, se apaixona, resolve se casar e então anuncia sua decisão. Não era então uma decisão deles. Era uma transação familiar, feita pelos pais. E a negociação era intensa. E, finalmente, os pais chegavam a um acordo quanto ao preço da noiva, que poderia ser pago em dinheiro, ou que, em épocas antigas, poderia ser pago em ovelhas e cabras, ou mesmo com algum tipo de trabalho. No livro do Gênesis, Jacó trabalhou por sete anos para pagar o valor de Raquel. A noiva poderia ter cerca de 13 anos, o noivo 16 ou 17, e havia mesmo alguns casos nos quais os bebês ficavam comprometidos quando ainda estavam no berço. A menos que o casal fosse do mesmo vilarejo, ele poderia nunca ter se conhecido até o dia do seu contrato de casamento. O acordo era formalizado em um documento chamado Ketuba. Havia uma cláusula que estipulava que a noiva receberia uma determinada quantia de dinheiro se ficasse viúva ou se seu marido se divorciasse dela. Tais documentos ainda são comuns atualmente. Duas testemunhas assinam um Ketuba, mas para os pais, um aperto de mãos é suficiente. O noivado, tão válido quanto um casamento, em geral durava cerca de um ano. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. E José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. O noivado, como o casamento, poderia acabar em divórcio. Um homem simplesmente dava à mulher um certificado de divórcio, como este antigo exemplo. Tudo o que tinha a dizer era eu me divorcio de você. Sem juízes, advogados, alegações públicas ou motivos justificados. Ele pagaria a ela a quantia do Ketuba com a qual ela poderia sobreviver até o seu novo casamento. Mas se José houvesse acusado Maria de adultério, a situação teria sido bem diferente. Ele não teria que lhe pagar nada e ela seria para sempre desonrada. No pior dos casos, se o adultério fosse comprovado, Maria poderia ser apedrejada até a morte. Não seria apedrejada por várias pedras pequenas, mas esmagada por uma ou duas grandes pedras jogadas de um lugar muito alto. Ora, andando ele com isso no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos José e Maria estavam se aproximando de Belém, mas com aquela multidão de pessoas, onde poderiam ficar? No evangelho de Lucas Lemos, não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra hospedaria é enganosa. Esta não era uma hospedaria como as de hoje em dia. As hospedarias daquela época eram chamadas de caravansarás e ficavam localizadas ao longo das rotas comerciais mais importantes. Elas eram cercadas por grossas muralhas e portões seguros, protegidas dos bandidos e saqueadores que vagavam pelas colinas adjacentes. Pense na caravansarás como um hotel de beira de estrada bíblico, com acomodações de primeira, segunda e terceira classes. Os quartos localizados no andar superior eram reservados àqueles que tinham boas condições financeiras, provavelmente os mercadores responsáveis pelas caravanas. Por um preço um pouco menor, o terraço da frente dos quartos do andar superior podia ser compartimentado com mantas ou capas, oferecendo alguma privacidade. Os pobres podiam sempre encontrar algum lugar para estender sua esteira no pátio. Mas ficavam em meio aos camelos e burros e seus donos, e nesta noite, o local devia estar particularmente cheio. Não era certamente um bom lugar para Maria, que estava prestes a dar à luz. As colinas de calcário que cercavam Belém são crivadas de cavernas. Quando o tempo estava ruim, os pastores abrigavam, alimentavam e davam água aos seus animais nessas cavernas. Muitas delas tinham manjedouras, vasilhas de alimentação, talhadas na pedra. Será que José e Maria se refugiaram em uma dessas cavernas? A verdade é que ninguém sabe exatamente onde Jesus nasceu. Ora, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e o enfaixou e reclinou numa manjedoura. O bebê recém-nascido deve ter sido lavado e esfregado com sal para prevenir infecções, e depois enrolado em coeiros, faixas compridas de pano que mantinham o seu corpo ereto. Uma vez por dia, durante cerca de seis meses, o bebê era desembrulhado, lavado, suavemente massageado com óleo de oliva ou limpo com pó de folhas de murta, e depois novamente enfaixado. Ora, naquela mesma região, haviam os pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. Estas palavras de São Lucas nos revelam que o nascimento de Jesus não se deu no inverno, quando é comemorado o Natal. No frio e na umidade de dezembro, o pico da estação chuvosa, os rebanhos não estariam nos campos, mas protegidos em algum abrigo. Ainda hoje, os pastores guardam os seus animais como o faziam há milhares de anos. Quase nada mudou. É uma vida dura e solitária. Durante nove ou dez meses, o pastor mora ao ar livre com o seu rebanho. Usando uma linguagem com sons e palavras especiais, o pastor conduz o seu rebanho à procura de comida e água. Os animais são o seu sustento e ele os protege usando toda a sua habilidade. Ele resgata os animais que caem de uma rocha fendida. Ele carrega os animais enfraquecidos no seu ombro e, se necessário, enfrenta todos os outros pastores para garantir a sua riqueza mais preciosa, a água. A noite, o pastor conduz os seus animais até um cercado de pedra, o aprisco, coberto de espirros. O pastor dorme atravessado na entrada, um portão humano com as suas armas à mão. Armado com uma tiradeira, como a que Davi usou para derrotar Golias e com um cajado crivado de pregos, o pastor está preparado para qualquer emergência. E eis que apareceu junto deles um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu com sua luz e tiveram um grande temor. Porém o anjo disse-lhes, Não temais, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. E eis que vos servirá de sinal, Encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E foram a toda pressa e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de oito dias, observando a lei de Moisés determinada no Levítico 12, o bebê teria sido circuncidado, provavelmente pelo seu pai. José teria recitado uma bênção que evocaria o antigo acordo de Deus com Abraão. Abençoado seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou observar a circuncisão. E então, ele daria à criança o seu nome. Pela mesma lei, somente quarenta dias depois do nascimento, Maria poderia participar de qualquer rito religioso. E então, o casal viajou oito quilômetros ao norte em direção ao Templo de Jerusalém para apresentar o seu filho ao Senhor. Antes de entrar no pátio do grande templo, Maria e José se purificaram, tomando um banho de imersão chamado Mirkva. José foi a um cambista para trocar as moedas que tinha por ciclos tiros. As moedas de prata cunhadas em tiro, uma cidade do norte, eram as únicas aceitas no templo. Depois, eles comprariam um animal para ser sacrificado no altar. O sacrifício era o propósito fundamental do templo. Ele era executado como uma afirmação solene de que toda a vida pertencia a Deus. Este sacrifício tinha também um outro significado. José iria cumprir uma promessa pela vida do seu primeiro filho com a vida de um animal, como Abraão havia feito com a vida do seu filho Isaac muito tempo atrás. Se fosse um homem rico, José teria comprado uma ovelha ou uma cabra para o sacrifício. Mas a lei permitia o uso de duas rolas ou dois filhotes de pombos. Qualquer que fosse o animal, ele era dado a Deus como um agradecimento pelo nascimento da criança. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos chegaram do oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Pois nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Magos do oriente, nos diz São Mateus. Pessoas de épocas posteriores chamaram-nos de reis e vestiram-nos em roupas finas e elegantes. Quantos eram, não se sabe, mas especula-se qualquer número entre três e doze. E eles até mesmo receberam nomes Gaspar, Melchior e Baltasar. Mas, na verdade, tudo o que sabemos é que eles vieram do oriente, provavelmente da Arábia, da Pérsia ou mesmo da Índia. Eles são também chamados de magi, a raiz da palavra magos. Eles eram profetas, videntes e astrólogos, homens muito respeitados na sua terra natal. Tais homens procuravam no céu noturno os presságios de acontecimentos importantes. O que teriam eles visto para empreender uma jornada tão longa? Um cometa? O cometa de Halley passou próximo à Terra no ano 12 a.C. Uma supernova? Nenhum astrônomo da época registrou algum evento tão monumental. Uma conjunção planetária? No ano 7 a.C., Júpiter e Saturno por três vezes se alinharam à Terra e isso teria uma aparência excepcionalmente brilhante. Mas o ano 7 a.C. não foi sete anos antes do nascimento de Jesus? Nós não medimos o tempo a partir do nascimento de Jesus? Teoricamente, sim. Mas na verdade, o nosso calendário moderno não foi inventado até cerca de seis séculos depois por um monge escolástico. Hoje, os cientistas calculam que este calendário está defasado em aproximadamente sete anos. Há ainda uma outra indicação. Sabemos que o rei Herodes, o Grande, que convocou os reis magos, morreu no ano 4 a.C. E sabemos que a sua morte provavelmente ocorreu dois ou três anos depois do nascimento de Jesus. Por isso, podemos afirmar com certeza de que Jesus, na verdade, nasceu no ano 7 ou 6 a.C. Isto indica pelo menos que a conjunção planetária ocorreu no período correto. Ou talvez que a misteriosa estrela de Belém tenha sido um sinal dado apenas a esses homens. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente acerca do tempo em que eles tinham aparecido a estrela. Sobre o rei Herodes, o Grande, não há por que tecer especulações. Ele é uma figura historicamente bem documentada, mas se imagens ou esculturas suas foram feitas durante o tempo em que viveu, elas não mais existem. Imagine a sua fúria quando estes estrangeiros chegaram fazendo perguntas sobre um novo rei dos judeus. Herodes era o rei dos judeus e não toleraria nenhum outro. Herodes, o Grande, tinha conquistado seu trono a duras penas. O seu pai tinha sido governador de Idumeia ao sul e era um grande aliado de Júlio César. Quando ainda jovem, Herodes tinha ocupado diversos cargos sob a administração do Império Romano. A segunda das suas dez esposas era uma princesa da família real judia dirigente. Ele era um mestre da luta política. Antes de completar 35 anos, Herodes fora nomeado o rei dos judeus pelo Senado Romano, graças ao apadrinhamento das três pessoas mais poderosas do mundo. Marco Antônio, soberano do território oriental do Império Romano. Sua amante, Cleópatra, rainha do Egito. E Otaviano, filho adotivo de Júlio César, então soberano do território ocidental do Império Romano. Mas Herodes era rei apenas no título. Antes que pudesse se apossar do seu trono, ele tinha que tomá-lo do rei Fantoche, colocado no trono por um império rival no ocidente. Somente depois de três anos de uma sangrenta guerra civil e com a ajuda do Império Romano de tropas sírias é que Herodes finalmente conquistou o trono. Jerusalém foi quase que totalmente destruída na batalha final. Herodes não foi bem recebido pelos seus novos súditos. Como foi indicado no livro Deuteronômio, nunca deixem que um estrangeiro os domine. E muitos consideravam Herodes um estrangeiro, um idumeu, descendente de antigos inimigos dos cidadãos da Judéia. Os idumeus tinham sido convertidos à força ao judaísmo no século anterior, mas muitos judeus ainda não confiavam neles. Herodes começou o seu reinado ordenando a execução de centenas de pessoas influentes, inclusive da maioria dos membros do conselho dirigente, chamado Sinédrio. Ele confiscou as suas vastas propriedades e todos os seus bens. Ele importou uma nova aristocracia, judeus ricos da Babilônia, Alexandria e de outras partes do Império Romano, pessoas fiéis e submissas ao seu domínio. Acima de tudo, Herodes precisava de um aliado que ocupasse a poderosa posição de alto sacerdote do templo, o líder religioso supremo em uma terra em que, para a maioria das pessoas, a lei religiosa era a única respeitada. Os reis da dinastia judaica, que haviam assumido antes dele, haviam se apoderado deste cargo, mas Herodes sabia que nunca poderia fazer o mesmo. O alto sacerdote era um príncipe da mesma dinastia, irmão da segunda esposa de Herodes. Herodes mandou matá-lo. Ele então nomeou um novo sacerdote da Babilônia, um homem sem conexões com a antiga aristocracia de Jerusalém. O poder de Herodes dependia de uma polícia secreta e de uma rede de esplões. Era protegido por uma temida equipe de guarda-costas e dispunha de um exército de mercenários estrangeiros sempre de prontidão. com o seu poder consolidado, Herodes pôs-se a reconstruir Jerusalém, arruinada pela sua própria guerra. Era o início de um dos mais ambiciosos programas de construção jamais visto pelo mundo. Milhares de artesãos e operários trabalharam durante décadas. Seus salários proviam de impostos caros. As muralhas da cidade foram reconstruídas. Uma nova fortaleza se agigantou sobre o antigo templo eclipsando-o com a majestade romana. Ele a batizou de A Antônio em homenagem a Marco Antônio. Foi construído um teatro em estilo romano e um hipótese para a corrida de carros de guerra. Eram realizados os torneios esportivos em que os atletas competiam nus e jogos de combate mortal todos altamente ofensivos à sensibilidade judaica. A sua própria casa, um palácio fortificado na região nobre localizada na parte alta de Jerusalém era muito maior do que as mansões que ali já existiam. Fora de Jerusalém, o andar das construções não era menos frenético. Por todo o seu reino, Herodes erigiu monumentos, jardins, banhos romanos, aquedutos e estradas pavimentadas. E para si próprio, construiu diversos palácios luxuosos por toda a região. Um deles ficava na cratera desta montanha de aparência vulcânica. Mas não era um vulcão. Uma colina próxima foi parcialmente destruída para servir de material para um cone íngreme impossível de ser escalado por seus inimigos. Havia apenas uma maneira de subir, uma escada de pedras construída no interior da montanha. O caminho sinuoso na sua lateral foi feito mais recentemente. Dentro da cratera, havia um grande palácio com espaçosos pátios com colunatas. Havia comida e água suficientes para abastecer um exército durante meses. Ele chamava este complexo Heródio em homenagem a si próprio. Essa era apenas uma das fortalezas que protegiam as fronteiras ao sul e ao leste de Judéia. Também fazia parte dessa cadeia a invencível Massada. Aqui, sobre um rochedo isolado que se erguia a cerca de mil e trezentos metros acima do Mar Morto, Herodes possuía não apenas um, mas dois luxuosos palácios. Em torno da borda da mesa havia uma muralha cujo batente era tão grande que continha diversas salas. Na extremidade norte ficava o refúgio pessoal de Herodes, o Palácio Suspenso. Ele foi construído em três níveis recortados na superfície do rochedo íngre. No topo ficava o palácio principal equipado com banhos em estilo romano. Abaixo ficavam os pavilhões com colunatas, salas de jantar e áreas de descanso. Para fornecer água para o complexo foram construídas represas em dois barrancos próximos ao local. A água era conduzida através de canais até uma cisterna com capacidade para armazenar até 40 milhões de litros. Os escravos carregavam a água até o topo jar por jar. Neste refúgio grandioso Herodes podia ter uma vida luxuosa incólume a qualquer ataque. Herodes reconstruiu cidades antigas e criou cidades novas. Ele transformou um vilarejo do Mediterrâneo chamado Torre de Estrato no único porto marítimo do seu reino. Numa extraordinária proeza de engenharia Herodes construiu o primeiro porto de mar aberto do mundo feito pelo homem. Ele nomeou a cidade de Cesareia em homenagem a seu antigo benfeitor Otaviano agora o novo imperador César Augusto. Isso é tudo o que resta atualmente do porto marítimo artificial de Herodes. Aqui e em outras cidades ao longo da planície litorânea viveram gregos, romanos, sírios e outros povos separados da população judia. Esses cidadãos não-judeus que faziam parte do reino de Herodes tinham os seus próprios altares e tempos para adorar os seus deuses. Um grave conflito surgiu entre essa grande população pagã e os judeus do reino de Herodes cujo primeiro mandamento era não terás outros deuses diante da minha face. Mas nem mesmo Herodes poderia permitir altares pagãos em Jerusalém. Aqui ele deu ao povo judeu um monumento que superaria qualquer outro no mundo. mais de uma década antes do nascimento de Jesus Herodes deu início à reconstrução do templo o centro absoluto da observância religiosa judaica. Ele queria sobrepujar o legendário templo de Salomão destruído cerca de cinco séculos antes e posteriormente substituído por uma estrutura modesta. O monte do templo era muito pequeno para os planos grandiosos de Herodes que então resolveu aumentá-lo construindo maciços muros de sustentação nos vales fronteirizos. Essas pedras são tudo o que restou da muralha que apoiava o lado ocidental do imenso pátio exterior do templo. Cada uma das pedras pesa diversas toneladas. Elas eram extraídas de pedreiras em pilares arredondados e depois empurradas até o monte do templo antes de serem cortadas em forma quadrada e suspensas até o seu lugar. Até os dias de hoje o local permanece sagrado para os judeus. Ainda assim Herodes sabia que era odiado por muros. Uma faca assassina era um perigo sempre presente. Mesmo alguns dos filhos de Herodes conspiraram a sua morte. Por isso ele mandou executar diversos deles. Enquanto envelhecia Herodes via inimigos por toda a parte. Uma mudança em Roma poderia significar o seu fim combatendo uma invasão como a que ele mesmo um dia havia liderado. Qualquer revolta popular, qualquer líder carismático poderia unir o povo contra ele. O seu poder era tudo o que tinha. O Herodes que os reis magos conheceram era um tirano envelhecido com a mente e o corpo doentes e enraivecido com o que diziam sobre um novo rei dos judeus. E enviando-os a Belém disse Ide e informai-vos bem acerca do menino e quando o encontrar descomunicai-me a fim de que eu também o vá adorar e eles tendo ouvido as palavras do rei partiram e eis que a estrela que tinha um vício no oriente ia adiante deles até que chegando sobre o lugar onde estava o menino parou. Os reis magos se curvaram e ofereceram presentes ouro mirra uma resina aromática quase tão valiosa quanto o ouro para ser usada como perfume medicamento e óleo sagrado e olíbano uma outra resina queimada como incenso no templo. Os reis magos nunca voltaram a se encontrar com Herodes em vez disso silenciosamente eles deixaram o país. Herodes na sua fúria enlouquecida ordenou a atrocidade pela qual o seu nome é desde então lembrado. Todas as crianças do sexo masculino nascidas nas cercanias de Belém nos dois anos anteriores foram assassinadas. A história registra muitos atos sangrentos cometidos por Herodes o Grande mas apenas o evangelho de Mateus nos conta sobre este massacre dos inocentes. Tomando como base uma estimativa da população de Belém daquela época calcula-se que cerca de 25 crianças morreram. Mas avisados por um sonho José, Maria e Jesus já estavam a caminho do Egito. Eles se juntaram a uma caravana na movimentada rota comercial que atravessava o deserto de Sinai. Era uma longa jornada. Devido ao calor brutal podiam percorrer somente cerca de 24 quilômetros por dia. De vez em quando descansavam em uma das caravans que recebiam os mercadores. Para onde exatamente eles foram no Egito? podem ter ido para a opulenta terra de Goshe no delta do rio Nilo ou para o extremo sul em Mênfis. Havia muitas comunidades judaicas grandes e bem estabelecidas espalhadas por todo o Egito que datavam do primeiro exílio quando os babilônios conquistaram a Judéia. A maior delas ficava na Alexandria uma agitada cidade portuária de aproximadamente um milhão de habitantes. Pode ter sido algum lugar como esse. Alexandria ostentava uma das maiores bibliotecas do mundo antigo e um poderoso farol o Faros que se elevava sobre seu porto. Aqui José pode ter encontrado trabalho como carpinteiro e uma comunidade que acolheu a sua família. Onde quer que a família tenha se assentado foi em algum local muito longe de Nazaré. morto Herodes eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito dizendo levanta-te toma o menino e sua mãe e retorna para a terra de Israel porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Herodes morreu no ano que nós denominamos 4 antes de Cristo no seu palácio de inverno em Jericó. Seu funeral foi espetacular. O longo cortejo incluía sua família guarda-costas músicos carpideiras profissionais e um exército bem pago. A processão caminhou cerca de 30 quilômetros pelas colinas de Judéia de Jericó até Heródio a grande fortaleza de Herodes ali ele foi cremado mas o seu túmulo nunca foi encontrado. César Augusto dividiu o reino entre os três filhos de Herodes que ainda viviam mas não permitiu que nenhum deles se autodenominasse príncipe. Roma não queria mais reis dos judeus. Herodes Antipas foi feito tetrarca ou soberano da Galiléia e Pereia. Felipe de Betânia e Traconítides. Arquelau recebeu as ricas mas problemáticas terras de Samaria Judéia e Idumeia. Arquelau era tão bruto quanto seu pai mas não possuía a sua habilidade política. Em apenas um mês uma insurreição iniciou-se em Jerusalém culminando em distúrbios durante a semana da Páscoa. A revolta foi violentamente abatida pelas tropas sírias convocadas por Roma. Cerca de três mil pessoas morreram duas mil delas crucificadas. Não é surpreendente que José e Maria tenham contornado a Judéia quando se dirigiam para Nazaré da Galiléia com o seu jovem filho. A região rural da Galiléia era rica e bonita tanto hoje como naquela época. Mas a cidade de Nazaré não lembra em nada a cidade naqueles dias. Os seus primeiros residentes construíram as suas casas nas encostas das colinas de onde se via o fértil vale de Jezreel aproximadamente dois mil anos antes do nascimento de Jesus. A vida nesse vilarejo não havia mudado muito naquele tempo. O jovem Jesus deve ter recebido uma calorosa acolhida nesta pequena cidade agrícola sentindo-se finalmente em casa em meio aos parentes e vizinhos. Aqui nessa reconstrução de um vilarejo do primeiro século na Israel moderna podemos ver o tipo de vida que Jesus levava enquanto crescia. Pais, crianças, adultos, solteiros, filhos casados e suas esposas viviam todos sob o mesmo teto. Uma casa simples com um ou dois quartos. A família estava no coração de tudo e cada um cumpria as suas tarefas para mantê-la. Crianças pequenas, meninos e meninas ajudavam as suas mães no trabalho doméstico do amanhecer até a noitinha. seja, não podes não, não. Não, não. Acredi o tese que você atriz para A cozinha constava de um forno de barro português. A cozinha constava de um forno de barro português. O poço era um local de encontro, um centro social. Todas as mulheres da cidade iam a ele várias vezes por dia para tirar água para cozinhar, lavar e para outros usos domésticos. O poço era um local de barro português. O poço era um dos utensílios que os artesãos tinham que manejar. Seu trabalho provavelmente incluía a confecção de portas, a sua colocação nas dobradiças de couro, carroças com rodas que travam, tampos de madeira de liveira para a mesa e ferramentas agrícolas como este arado. O carpinteiro levava o arado para o ferreiro da cidade que o finalizava. Frequentemente, dois artesãos trabalhavam em conjunto na fabricação de utensílios. Enquanto o aprendiz mantinha o fogo aceso na fornalha, o ferreiro formatava a relha de arado. Esta relha de arado rasa é usada no solo rochoso. O solo mais macio exige uma relha mais comprida e mais profunda. As mulheres plantavam as sementes com as mãos. Preparavam a massa e a deixavam crescer para o pão de cada dia da família. Algumas refeições eram preparadas em pequenos fornos de barro, mas um vilarejo do tamanho de Nazaré provavelmente tinha um forno comunitário para onde as mulheres levavam os pães a serem cozidos. Os artífices e artesãos raramente recebiam dinheiro pelos trabalhos que realizavam dentro da comunidade. Um moleiro podia negociar as suas mercadorias por aves frescas, um carpinteiro por uma cesta trabalhada. O sistema de permutas era a base da economia do vilarejo. Era a função do escriba controlar as transações complicadas ou a longo prazo. Ele era um especialista na arte da escrita e da leitura. Ele escrevia cartas para as pessoas, firmava os contratos de casamento, notas de venda, tudo o que era necessário ser registrado. E foi com um destes homens que Jesus aprendeu a ler e a escrever. Faziam-se cestas de todos os tamanhos e formas. Algumas eram feitas de junto entrelaçado, outras eram tecidas com filamentos que cresciam entre os feixes de tâmaras nas palmeiras. A Galiléia era uma região rica em campos de linho e era famosa pelos finos panos de linho que eram produzidos nas suas cidades e vilarejos. Fibras curtas eram torcidas em corda e transformadas em fios e linha rústica, e fibras longas em linhas mais refinadas. As melhores linhas eram usadas na confecção de túnicas de linho brancas para os sacerdotes do templo. Fio por fio, o tecelão puxava as linhas cruzadas e as acomodava no lugar. As linhas no sentido vertical eram mantidas esticadas por pesos de barro. O barro provinha da terra em torno do vilarejo. O material bruto tinha que ser limpo e filtrado através de três cubas de água. O barro puro era pendurado para ser drenado. Depois, o oleiro o usava para fazer lamparinas de azeite, moringas, panelas, tigelas, âncoras para guardar vinho. E, finalmente, ele era colocado no forno. A maior parte do trabalho do oleiro era simples e utilitária. Ele apenas fabricava utensílios para as necessidades diárias. Parte do trabalho das donas de casa era tirar o leite da cabra da família. O leite era usado para fazer queijo e coalhada. A coalhada era feita em um saco de pele de cabra. A dona da casa a balançava fazendo o líquido coagular. Para fazer queijo sólido, ela derramava o leite grosso da cabra em um pano de limbo. Em seguida, juntava as pontas do pano e as amarrava. Depois que o soro do leite era drenado, estava pronta a coalhada, que era consumida nas refeições familiares. Ao final do longo dia, a mãe enchia as lamparinas com óleo de oliveira puro e as colocava nos seus nichos. Elas eram a única fonte de luz do vilarejo e a fumaça que exalavam se espalhava pelas casas. Quando fazia calor, as pessoas do vilarejo preferiam comer as suas refeições nos telhados das suas casas. Quando podiam, elas também dormiam ali, espalhando as suas esteiras sob o céu aberto. Desde a sua mais tenra infância, Jesus havia aprendido a Torá, os cinco livros de Moisés, o Gênesis, Êxodo, Levítico, os números e o Deuteronômio. Como essas crianças judias modernas, ele respondia às perguntas que o seu professor fazia sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e sobre outras grandes personalidades do passado. Sua jovem mente absorveu a história do seu povo e aprendeu que a obediência a Deus estava ligada a todos os aspectos da sua vida. Este aprendizado era feito em hebreu, uma língua diferente do aramaico, o idioma corrente. A medida em que crescia, Jesus estudou as palavras dos profetas, os salmos e os livros de sabedoria e aprendeu os fundamentos básicos de interpretação dessas escrituras. Na sua adolescência, ele deve ter lidado com questões da lei oral, as interpretações correntes da aplicação das leis imutáveis da Torá na realidade mutável da vida cotidiana. Questões como essas eram levantadas pelos sábios aos alunos que estudavam os textos antigos. A questão não se deve trabalhar no Shabbat, mas há algum problema em andar de burro para informar que haverá lua nova na véspera? A lua nova era o que estabelecia o início de um novo mês. E se a noite estivesse nublada, somente poucos poderiam vê-la. Essa era uma informação que precisava ser dada. A discussão continua, mas finalmente chega-se à conclusão de que neste caso é permitido andar de burro no Shabbat. A observância prazerosa do Shabbat era tão importante para Jesus como o é para os judeus atualmente. Desde o pôr do sol da sexta-feira, quando o Shabbat se inicia, até o pôr do sol de sábado, todo o trabalho deve ser interrompido. Para se preparar para o Shabbat, os compradores tumultuam o mercado quando fazem as suas compras de última hora. Cozinhar é considerado um trabalho, por isso as refeições do Shabbat são preparadas de antemão. Enquanto a luz da tarde se esvanece, os vendedores se apressam para fechar suas lojas. Pouco a pouco, o mercado vai ficando estranhamente silencioso. À medida em que o sol se põe no horizonte, se inicia a observância familiar do Shabbat. Rezando uma oração, a dona de casa acende as velas do Shabbat. A dona de casa acende as velas do Shabbat. Shabbat, Shabbat. Como as pessoas desta comunidade, Jesus e seus vizinhos devem ter se reunido na sinagoga para a leitura das escrituras, que provavelmente era feita pelos mais velhos ou escribas. Em seguida, de volta para casa para a refeição do Shabbat, que é precedida por uma oração de agradecimento pelo vinho e pelo pão. Nesta oração, o Shabbat Kiddush, o chefe da casa relembra o trabalho da criação divina, quando o céu e a terra e tudo o que os rodeia foram criados e que Deus descansou no sétimo dia. Em seguida, ele agradece a Deus pela benção de ter dado ao seu povo o Shabbat como uma herança. Ele abençoa o vinho, agradecendo a Deus por ter criado a fruta do vinho. E então, ele abençoa o pão, agradecendo a Deus pela generosidade da terra. Juntamente com o sal, eles são as necessidades primeiras da vida. O dia do Shabbat é dedicado à oração, a leituras da Torá, dos profetas e dos salmos. Desde a sua primeira infância, Jesus devia aguardar pelas três grandes festividades religiosas que são realizadas todos os anos. As pessoas corriam para Jerusalém. Hoje, os judeus rezam na parte ocidental do mundo. Mas no tempo de Jesus, elas iam lá para oferecer sacrifícios no tempo. Jesus devia aguardar ansiosamente por essas festividades de peregrinos. O festival de semanas, no início do verão. Esta, a festa dos tabernáculos, no outono. E na primavera, a grande festa da Páscoa. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Aos 13 anos, um menino judeu, de acordo com a tradição, se torna um homem. E então, o jovem Jesus já podia acompanhar a peregrinação da primavera até a cidade sagrada. A Páscoa congregava milhares de judeus de todo o mundo em Jerusalém. O momento mais importante da celebração era uma festa, o Seiler, que comemorava a libertação por Deus das crianças de Israel do cativeiro no Egito. Milhares de cordeiros eram sacrificados no templo como oferendas a Deus. A carne assada do cordeiro era então consumida na festa, juntamente com o pão sem fermento, como os israelitas fugitivos haviam preparado. Ervas amargas eram comidas em memória ao sofrimento daqueles que foram escravizados pelo faraó. Por que esta noite é tão diferente das outras noites? Perguntou o jovem homem. E assim que um homem mais velho começasse a responder-lhe, com as mesmas palavras que ele mesmo ouvira quando criança, a narrativa do êxodo começava a ser recontada, como havia ocorrido em cada Páscoa durante séculos e como ocorre ainda hoje. E o jovem homem novamente foi lembrado da profundidade das suas próprias raízes espirituais que repousam no passado do seu povo. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os da comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o viam estavam maravilhados de sua sabedoria e de suas respostas. Quando eles o viram, admiraram-se. E sua mãe lhe disse, Meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Desceu com eles a Nazareles, era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL